Mesa pra dois Inesquecível e foi Foi nosso jantar a luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar a luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Chicão dos teclados ao vivo Mesa pra dois Restaurante chique Vim um sileno de entrada do ceviche Toda cheirosa fez até penteado Batom vermelho e um vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar a luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima